Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft junto com o moço Mike Fala galera, que é o moço Mike junto com o Altint aqui Fala galera, aqui é o Altint junto com o moço Peck E galera, no vídeo de hoje a gente vai estar jogando Mega Skywars, galera O minigame aqui do Hypixel super épico, né Mike? Sim galera, é um Skywars, só que não normal, ele cabe 100 pessoas, galera Existem vários times, galera, mais ou menos cerca de 8 a 10 times Espalhados pelo mapa gigantesco, tem vários kits, vários itens interessantes Você pode ter ao longo da partida, é uma partida bem épica E tem uma coisa bem interessante, galera Quando a partida chega perto do fim Ender Dragons começa a surgir no mapa, galera Pra destruir o mapa e tentar matar você, moço Nossa, é muito épico, galera, esse vídeo ficou demais Se você gostou, bala o like, enfim, vamos pro vídeo? Bora! Bora! Começou, galera, dessa vez a gente tem uma estratégia bem interessante, galera Tô com várias TNTs e o meu objetivo é explodir algum mapa Nossa, essa ponte vem aqui pra andar de cima rápido, aproveita, aproveita Eu preciso de bloco pra fazer tochinha, mas eu tenho aqui já alguns Faça o botão, faça o botão, faça o botão A mochila tá feita, moço, eu tô vindo Vai, pack, vai, pack Ele vai, eu tenho um botão, eu tenho um botão, pack É, cuidado, cuidado, cuidado Vamos, pack, cuidado, cuidado Estoura, 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 bora, 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 vai Eu sou sujido O pack tá indo embora Nossa, o pack tá ficando vivo Caraca Toma a espada, toma a espada Nossa, os caras se suicidam, velho, como assim? Nossa, o senhor chegou até a lagar o servidor, galera Tamanha a destreza que eu tive aqui Ai meu Deus, ah, 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 ah Os caras jogaram vindo sempre aqui, esse bear grid Eu sacrificava ele, hein, mano O, o galera, o O, o, o O, o, o Caraca, galera, olha lá outra ilha Tem gente pra caramba ali, velho Né, então, eu explodiu, eu tentei, tipo, caramba, galera Obrigado de nada, só vem a vida de vocês Galera, quem tem flash ali, ó Ali é os caras ali na pontinha, ó Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho bola de neve, pera Então vai, eu tenho, que vai, eu tenho, que vai, eu tenho, que vai, eu tenho Que fofa, eu não sei, caraca Quase, eu matou tudo Ah, não, esse cara aqui é, é um, 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 bandas, velho Esse cara é, tipo, o, o cancer, né, do time Quem, quem tem espada, hein, quem tem item Eu não tenho nada, moço, eu tô mais rápido Aqui, ó, tô Ô, eu não tenho nada, eu só tenho uma espada, eu uma tentei, hein Atrás, atente, atrás Cadê, deixa eu pegar, cadê, moço, peguei a espada Galera Então, a estratégia é o seguinte, qual que é? Bom, a nossa estratégia é vencer, olha aí, ó, ó, ó Grandes planos, né Nossa, ô, aquele time inteiro foi pro outro lado Ai, caramba Ok, a gente tá meio que, tipo, preso aqui dentro, né Ô, a minha estratégia de explodir a sentença foi maluco Eu rushei, vem, moço Nossa, autêntica, eu tô Vamos lá, vamos, autêntica, louco, olha a flecha, olha a flecha Nossa, eu não sabia que tinha um pulto malto aqui Nossa, que pulalto Nossa, caraca Nossa Autêntica, eu sei Autêntica Eu tô aqui, ó, já fui pro meio, mano Autêntica, eu tenho Ai Quase pareci, mano Alguém tem alguma carne, alguma comida? Tem nada, mano Eu tenho aqui, eu tenho aqui, ó, tá, 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 tá Rapaz tem 46 pessoas Ô, é muita gente, galera É muita gente nesse MEX, que eu peraí, opa Não tem nada aqui, ó Eu vou ficar perto desses, mano, que eu tô muito ferrado Tem um cara aqui, ó Corre, vem cá, vem cá, vem cá, corre, corre Vem cá, vem cá, tá vindo com boi, vambora, vambora Galera, meio que deu uma recuada, ó, ó, o plano, ó, o plano, ó, o plano Nossa, foi bom plano Moço, espalha muita TNT Vamos estourar o meio inteiro Vai andando e jogando Tá chegando, tá chegando Urso panda, urso panda Deixa eu pegar esse panda agora Vai, vai, vai Ele tá com um coração Galera, o urso panda fugiu com meio coração Galera, eu sei que tava o número 1 Mas ele é tipo de entidade Então é meio coração Ele fugiu, ah, ele tá ali Calma moço, pegue, pegue, vem cá, eu tenho um peitoral pra você, velho Boa, então eu deixei ele lá Aqui ó Ah, mas você não quer usar não? Não, não, usa você mano, eu sou o sacrifício Olha aqui o pandão, pandão, tá correndo o cara Eu vou rushar o pandão, matou? Matei, matei, o TNT, o que você quer uma espada? Que espada você tem? Ah, tá de diamante, então não é boa Aqui ó, deixa eu pegar esse capacete aqui pra mim Qualquer um Toma moço, tem aqui de coroa Pega ali ó, tá ferrado Não sei aquele time ali da galera do lado Meu Deus E agora, o que a gente faz? Ah, eu tenho picareta e diamante, vocês querem? Pera aí, fica aqui na ponte, fica aqui na ponte Galera, ele vai tirar flechas Hum, acertou na minha cabeça Pessoal, olha o time que tem lateral também Tá, você quer? Vamos lá explodir moço Vamos explodir Mas eu só tenho, eu tinha uma TNT que eu usei pra explodir a ponte ali pra atrasar a galera Tem gente vindo por trás Galera, eu fiz uma ponte Galera, vamos tentar subir em cima dessa árvore, mas eu não tenho um bloco Meu rapaz Eu tenho, eu tenho moço, vem cá, eu vou fazer a escadinha, vai Eu acho que já tem uma escadinha meio que formada aqui, a TNT que Ai caraca, tamo me rushando Ai, a TNT que tamo descendo, tamo descendo Batei Tem mais um, tem mais um Sobe na árvore, sobe na árvore Me protege moço Atende que sobe na árvore, sobe na árvore, sobe na árvore Eu vou conseguir, não vou conseguir Tá aqui água, tá aqui água Não sei, eu toquei água Vou tocar aqui também, vai ficar dificuldade Vai ficar dificuldade Mano, tem três tentando ir subir em vocês Ele tá subindo, subindo Que susto Caramba, eles estão tocando água e estão me confundindo Vamos ver, vamos ver Mano, vocês estão presos ai em cima, velho Tem muito cara tentando pegar vocês Ai, que que ele tá te levando dano? Caraca, cai na beiradinha da água Ai, caraca, eu tava levando dano Aonde? Galera, vocês viram isso? Eu tava atrás das duas, tava andando Vai que eu vou tentar, hein Vai que ele vai te pescar, velho Se ele te pescar, ele te teletransporta, eu acho Nossa, o Mike tomando só tiro Mike, bloco os blocos Não tem bloco, então é isso que eu ia falar Se não tem bloco ferrou, né Ah, eu vou suicidar aqui em prol, galera Mas enfim, vamos pra próxima pra ganhar essa aqui Vamos pra próxima então, galera Vamos ver, eu acho que não vai dar Mike, vai lá pra cima só pra ver o que iria acontecer O que iria acontecer se eu sair Eles foram embora, moço Nossa, o Mike tem um time ali, o Mike, você pode ser oportunista Vai, 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 moço, só pega o que tá mais fraco Vai no mais fraco O Mike, mano Matou o cara Então foi bom, né? Vamos pra próxima partida que tá frenético esse Mega Skywars Tá muito bom esse Skywars aqui, galera Galera, começou aqui Nossa, eu peguei nada aqui Vamos ver esse outro baú Meu Deus, tem muita coisa aqui A espada aqui é importante Não peguei Ok, vamos lá então Eu tô com o mesmo kit de antes Então eu ainda continuo podendo fazer as tochas de redstone e também as TNTs, ok? Tá, moço, eu já não tô mais fraco, não tem nem espada, fi Ó, eu tinha um Entitument Table aí, não sei se a galera espalhou, espalhou, então dá XP em vocês aí pra vocês conseguirem cantar Moço, eu tenho um machado de diamante, quem que é, velho? Pode ficar, pode ficar com o machado Eu vou correr atrás de ver se a gente consegue fazer ponte alguma ida É ótimo isso, hein, Sharpness 1 Ô, Authentic, você consegue fazer uma ponte? Consigo, consigo Vem aqui, Authentic Ah, por baixo? Deixa eu ver, peraí, moço, vamo lá, vamo calcular aqui os calculistas, mano Ó, aqui eu vim pra cá, ó Ai, o cara caiu Abre, abre, abre o espaço Tô indo com o PEC aqui, velho Vem, PEC, vem, moço Tô tentando jubar uns caras aqui com a bode nele Nossa, a gente veio destruir essa Tô descendo, tô descendo, tô descendo, PEC Caraca, calma, moço, vai devagar, joga TNT como se não fosse a punha Cuidado, 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 olha esses caras do lado aqui PEC, te viram, te viram, PEC, te viram Sai daí, PEC Calma, 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 tá tranquilo, vai, vai avançando Vai, PEC Nossa, vambora Vem, 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 vem Nossa, explodimos tudo ali Boa Pera aí, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Um caiu Nossa, é ó É mentira, é mentira que o atento caiu Eu roxei em cima do cara, velho Ele tava, ele tava, ele tava pisado, mano Em cima do cara, tem 20 ali, ó A gente vai colocar água aqui já, ó Pra de casa esses caras tenta atacar a gente Então, mas que eu tentei ainda, tá? Eu tenho 4 ainda, tá? Ó, moço, eles tão fracos, hein, mano Ninguém ali tem coisa de diamante Vocês tão muito mais forte que eles Vai, moço, vai, moço, vai, pula roxa, ele vai Pera, 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 pera aí Estoura, estoura, PEC Estoura lá, estoura, estoura Eu tenho botão, eu tenho botão Se não tiver coisa Vai, moço, vai embora, PEC Sai daí, PEC, você é louco O PEC é doido Nossa Vai, matei o cara, matei um Vai, Mike, vai, Mike Boa Galera, é assim que finaliza o time Finalizamos o time, hein O PEC é um homem bomba, mano Homem bom, FI, aqui é um homem bomba Tem mais aqui? Tem mais cara aqui? Tem na outra ilha, sobe Vai pro topo, olha Do ladinho ali, tem três, tá vendo? Será que a gente vai lá? Eu tô meio fraco Eu também tô meio fraco também, pera aí Deixa eu ver, eu não sei se bom eu tô fraco Ah, eles tão fraco, eles tão couro também E pedra, velho Vai, moço, vai, moço Volta, volta, volta Tá com arco encantado, arco encantado é forte Nossa, é forte mesmo Não tanto aí, mas até forte Vai, 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 vai Tá vindo, tá vindo, tá chegando, tá chegando aí Vem, 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 vem Tranca Boa Ó, eles tão tentando ir pra cima de vocês com arco, hein, mano Cuidado O time dos arqueiros é muito poderoso Nossa, o time dos arqueiros mesmo, hein Rapaz do céu Bom, o que a gente faz agora? Eu não sei muito bem o que a gente pode fazer não, hein Meu plano já era, hein É, moço, vocês podem explodir Tem quantos TNTs com vocês? Acabou, eu usei as últimas da segunda rodada ali Peraí, Mike, você tá com... Olha, Mike, olha essa calça aqui, diamante Obrigado, hein, obrigado, hein Tava precisando Nossa, eles tem um monte de arco mesmo É que nem o autêntico que falou, o time dos arcos Mano, mas olha, dá pra vocês rusharem Se vocês passarem Se um passar é tipo os 300, tá vendo? Um tanca e o outro vai passando por trás, mano Faz um ataque surpresa Nossa, mas não é que uma arcada dele tira três corações de mim Rapaz do céu Nossa, mas quantas flechas esse cara tem, mano? Não sei, umas doze, né Tenta fazer as barricadinhas aqui, eu tô avanço E eu não tenho espada ainda, galera Mas eu poderia fazer uma... Aqui, ó, eu tenho aqui pra você Cadê você? Aqui, ó É até boa, hein, fi Caraca, eu tenho até isso Posso escolher até a velocidade que eu quero expectar vocês Vou expectar tipo decimis, tá ligado? Velocidade de 4 Velocidade de lhama, guepardo Não lembro qual que era a velocidade Olha, o cara botou lava ali, hein Ó Nossa, eu acho que eles tão tentando intimidar vocês Ai, caiu um, caiu um deles Um deles caiu, velho Só tá os dois Tá com medo de lava? Olha aqui, ó Vem cá Cuidado, moço, cuidado É bala, não tem medão, não tem medão Pega, eu tenho um... Tem um contra-tempo contra a lava deles Que nem você? O que, o que? Olha, boa Posso tomar? Vou tomar, fi Mas é 3 minutos, Mike Não, mas dá pra acuxar Vai, moços, eles não acham que não tem mais Cachadão, cachadão agora Vai, Pek, vai com o Mike Vai, moço Eles vão... Fica em mim, vem cá por lá em mim Ah lá, eles foram embora, eles correram, correram, correram Tô com medo, isso quer dizer que eles tão... Não, agora tô louco, agora tô louco Agora que tô, agora que tô Nossa, vai que vai, moço Vai que vai... Ai meu Deus Olha o outro fugindo Nada vai parar aqui mais não, fi Nada vai parar aqui mais não Nada vai parar aqui mais não Nada vai parar aqui mais não Nada vai parar a gente não Autente que agora não para... Ai caramba Cara que esse pouco... Corre, corre, corre Ele se ateou, ele se ateou Ele se ateou Já era, já era, fi Ai não conseguiu correr não Matamos Olha lá, o outro correu em Cadê o outro? Subiu na escadinha aqui Pek, espara melhor, Pek, espara melhor Não, fi, já vou... Mike, nada me para Nada me para, vai lá O cara tá com sete de vida aqui, ó Nossa Fim, agora eu tô louco, nada me... Quase... Tente aqui que eu vou... Achei que tinha um pangud aqui Ih, moço, você quase me roubou Pek, eu vou te parar pra você pegar essa espada aqui, ó Mike, Mike, nada vai me parar, Mike Nada vai me parar Não, Pek, para um pouco, mano Descansa, descansa, descansa Respira Não sei se a espada é muito boa não, hein É Moço, pega um peitoral melhor que você tá de cor ainda Ah, amigo, nada me para Ó, tem um cara aí botando fogo em tudo Ele tá chegando pra ele Manda me para! Manda me para! Manda me para! Pek, espera aí, espera aí o Mike Sarafi, Manda me para! Nossa, o Mike tá ruchado, velho Nada para, gente Ô, moço, seguindo aí reto Tem um outro, deixa eu ver Tem uns ali embaixo, mano Pode seguir reto na ponte Vai, vai, olha ali embaixo os dois, ó Pela sua esquerda ali, ó Ele tá tentando tacar flecha em vocês, hein, mano Vai, Mike, nada te para! Nada te para! Vai, vai, vai comigo! Não me para, não me para! Ó o cara fazendo, ó Fazendo a esquina Ah, me para! Ah, me para, não me para! Os dois de vida, moço, vai pra cima dele! Mike, Mike, minha guarda, minha guarda! Agora vai parar, hein, vai parar o Mike Mike, Mike, me para! Mike, meu Deus do céu! Vai lá, vai lá Ih, ué, sai daqui, sai daqui Caraca, eu pego de couro, pego o cara que tá com couro Vai, moço! Cuidado atrás! Lá atrás eu ajudei ele, Peck Nossa, esse cara não tá morrendo, velho Esse cara não tá morrendo Que que isso? Esse cara tá com o que? Protection 20 Beam? Ferrou, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer Ele tá forte, hein, moço Ele vai te parar, hein Ajuda, Peck! Não dá, Mike recua, Mike recua pra cá Eu tô pegando fogo Tô, tô voltando, Mike, tô voltando Nossa! O Mike foi parado, hein Foi parado, hein Caramba, Mike, eu tive que recuar Porque eu tava, tipo Eu tava pegando fogo Mas eu achei que eu não tava dando Levando dano Eu achei que, tipo, eu tava com lag alguma coisa assim Daí eu saí correndo Ah, eu tô com Fire Resistance ainda Então por que eu tava pegando fogo naquela hora Eu levei dano? Peck fogo, mas não leva dano, hein Não, mas é que tava, eu tava levando dano também Eu não tava, hein Peck, você tá vivo ainda, mano? Tô, hein Matando o cara aqui, ó Nada me para, nada me para, nada me para Moço, tem quantos vivos ainda, olha aí Eu não consigo ver aqui, hein Moço, recua, usa a estratégia da volta Da volta retornando, velho Eu acho que eu tenho que usar essa teoria, hein Você tem que usar mais tudo, hein Caraca, meu Ah, esse aqui é outro bloco Deixa eu vir aqui Moço, sabe o que você pode fazer? Deixa todo mundo se matar Ô, ô, que tá Ô, não dá, hein Não dá, hein Pelo time, hein Por você, hein Pela dinastia É que nada te para, vai Nada me para, nada me para Nada me para, nada me para Nada me para, nada me para Vai que vai, moço Olha lá, o outro cara lá na frente, lá na ponte Mal ele sabe que você tá chegando, velho BIT, viu Ai, droga, ele me viu Fih, Fih Te parou? Te parou? Ele vai parar, para ele na ponte Nossa, pega aqui Nossa Vai, vai Caraca Matei, matei, matei Matei Boa, boa Boa, boa Tem quantos vivos ainda, olha aí Moço, pega o peitoral dele que ele tinha, mano Troca por esse aí, se você tá de cor ainda Eu fiquei com medo Cadê o peitoral dele? Ahn, não tá na minha hotbar Pera aí, ele tinha uma espada de Sharpen e um diamante Pera aí, não tá na minha hotbar Aqui, ó, tá aqui no chão, tá no chão Volta lá, moço Tava ali perto da bota e do peitoral E o capacete de diamante Tem ali um peitoral de iron encantado Ah, tá aqui, tá aqui Não, não tem muito vivo, hein Pera aí, eu consegui flecha Vai um pouco para trás, moço Peitoral tá atrás de você, velho Pera aí, eu tinha flecha aqui, arco Deixa eu pegar aqui Aí, beleza, pronto Deixa eu pegar o peitoral Pronto Go Nossa, tá tudo ruim meu inventário, galera Mas é que tá, vai prestar, vai prestar Deixa eu pegar essa aí na sua frente Cheio de cara Embaixo dela Nossa, é minha, moço Tem que ter pra estourar, velho Se você estourar, é GG Essa aí ali na frente, ó Essa daqui tá a ponte de madeira Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Essa daí, ó Tem muito cara aí dentro Tô sumindo, tô sumindo, tô sumindo Nada de para Ó, parou, o bloquinho parou Vai, moço Nada de para Nossa, vai, vai, vai Pega o de couro Foco mais fraco primeiro, moço Foco mais... Aí, agora o outro lá embaixo Tem dois ali, ó Nossa, caraca, moço Boa Embaixo tem mais um índice mesmo Eu tô com o coração, Autentic Eu tô com o coração, Mike Volta, volta, volta Volta, volta, volta Volta, volta Cuidado, cuidado Tô dando um TP no pé aqui, mano Eu não quero ficar dando TP nele toda hora, não É porque ele tá clicando com a bússola, Autentic Vê se é isso Ah, parou, parou, parou O TP me parou, hein Eu tô imaginando ele, galera Meia hora, clicando na bússola Tem alguém vindo aqui? Tem quantas pessoas vivas ainda? Não sei se tem... Mostra, não Eu sei que... Tá eu e o Mike de espectador aqui, não Na partida Ô, eu tô com medo de lá, hein Ô, moço, a maioria tá no meio ali, hein, mano Nossa, mas tá todo mundo de diamante, hein Tudo encantado Nossa Cadê o cara que tava aqui embaixo? Ele foi embora? Ele faleceu já Eita pega, que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Aí, moço Se você continuar andando... Espera aí, galera Tem um dragão Tem um dragão Vou matar todo mundo Caraca, que que é isso? Opa O dragão te para, hein, moço Vai lá, moço Cuidado Nossa, que da hora esse dragão Vai, moço, tem um cara aí na frente Continua, continua reto Tem ali, ó O carinha ali Só que ele tá de diamante, hein, esse Boa Nossa, tem que cuidar com o dragão, hein Se o dragão tiver vindo, me avisa, galera Ele tá vindo, hein, moço Nossa, ele tá vindo, hein Ele tá vindo Vai virar o cara Nossa, virou o cara Quase, o cara cai lá embaixo Nossa Agora tem dois dragões, velho Tem um time maço ali Nossa, é dois dragões mesmo, hein, peck É dois dragões? Caramba, ferrou, galera Caraca, que da hora esse minigame Ele come os blocos, peck tá comendo o bloco Cuidado Nossa, que susto Que fera, ele tá comendo todos os blocos, peck Que nem aquele mininho Peck, atrás Atrás Caramba Nossa, quase, foi arrasante, hein Ó, tem uns caras tretando ali no meio, hein, mano Mas ele sabe que mal Daqui a pouco tá chegando um dragão O dragão vai pegar os caras no meio Olha lá, vai Caraca O dragão matou Nossa, morri Ai, que raiva Deixei o cara com cinco corações, galera Morri Nossa, ele tá com o enderpeel V pra cima de tudo Quando eu não tava esperando Mas foi da hora essa partida, hein Foi Esse dragão Eu não sabia que esse negócio, hein Que massa Olha só Olha lá, pegando a galera tudo Olha que legal, galera Muito legal O Mega Skywars aqui do Hypixel Eu recomendo demais que vocês entrem no servidor e joguem O ipmc.hypixel.net, se eu não me engano Vai estar na descrição do vídeo Caso você queira conferir E o vídeo vai ficando por aqui, né, moço? Sim, e a galera queria demais o vídeo do Skywars, galera E a gente trouxe aqui de volta Então eu quero Você sabe, né Fala no like Fala no like, né, moço? Fala no like, sim, galera Então é isso Até o próximo vídeo Tchau Tchau